A Viviane me pediu para escolher um tema para falar para vocês. E aí eu pensei bastante, e eu acho que essa é a melhor figura que a gente tem quando a gente fala de e-commerce. Ou a gente está no inferno ou está no céu. E, nos últimos tempos, a gente está mais no inferno do que no céu. A gente acabou de ver uma palestra sobre questões tributárias, a gente está vendo a economia, tudo o que está acontecendo, mas eu acho que a grande lição é que a gente... Isso aí a gente não controla e sempre vai existir. A economia vai estar bem ou vai estar mal, vai ter imposto novo ou vai tirar imposto, e você tem que conviver com isso, você tem que tocar a sua empresa desse jeito. Eu não sei para onde eu aponto aqui. É para a tela? Eu já estou vivendo o meu inferno aqui com vocês. Deu? É a flechinha? Não, é a flechinha mesmo. Então, não está funcionando. Eu falo para ele mudar o slide. Vamos lá. Pode passar. Aí eu trouxe a visão... Pode passar o slide? Ou é aqui? Ah, esse. Achei. Esse, não é? Está bom. Vamos ver aqui. Então, todo mundo vive isso. Para vocês terem uma ideia, a gente também vive... Não está funcionando, Viviane. Estou passando o meu inferno aqui. Não é o pequeno aqui? O duro é que ele vai botar a mão, vai funcionar. Vocês vão ver. Então, isso aqui é uma frase do fundador do Walmart Mundo, o Samuel Alton. Todo mundo já ouviu falar nele. Convoquei uma reunião hoje com meus diretores sobre a crise e decidimos não participar dela. E é isso. Essa é a realidade. Você sempre vai ter crise. Você sempre vai ter diferença de imposto. Você sempre vai ter alguma coisa. O seu concorrente vai ser mais agressivo. Você não vai ter orçamento suficiente em marketing. E você tem que se virar. Você tem que fazer a sua empresa andar. Agora eu voltei. Putz, eu estou bem, viu? Pronto. Agora eu já aprendi. Aprendi. Agora foi um aprendizado constante. Dura a realidade do e-commerce. Não preciso dizer... Eu vou ser rápido nisso para não ficar cutucando muito vocês. Despesa com tecnologia. Aumenta a cada dia. A gente vê que cada evento que a Viviane faz aparece um novo stand lá tentando oferecer alguma coisa para vocês. Incremento de despesa com o pessoal. Ah, o pessoal do online é mais caro. Por quê? Porque conhece mais coisas. E assim vai. Despesa com fraude. Cada vez maior. E a gente tem que conviver com isso. Despesa com logística. Ah, o Brasil, o custo do Brasil. A logística está cada vez difícil. As estradas estão ruins. E tem toda essa questão. Espera aí. Pulou. Estou bem nesses slides aqui. Bom, enfim. O que acontece? O custo do dinheiro aumenta com uma taxa de selic de 14,25. TI, RH, marketing, logística. Essa balança está sempre pendendo contra o que a gente quer. E agora? Vamos ver se eu acerto. Então, é isso. Essa é a figura de quem trabalha no online. É uma delícia. Todo mundo tem inveja de ser o equilibrista das contas. E sempre tem uma barreira nova que você tem que passar por cima. Fazer de tudo para isso. Então, aqui insira seu nome. Todo dia vocês são o Leonardo DiCaprio fugindo do urso, que o urso quer pegar vocês. Seja o banco, seja a falência, esse é o dia a dia que a gente vive. Agora eu queria falar um negócio para vocês. Qual é a diferença de... Eu peguei os nossos irmãos para não falar de brasileiro. Qual é a diferença do Maradona e do Messi? Nem todo mundo sabe. Mas os dois são argentinos. Não vale. Mas, basicamente, para vocês entenderem, os dois têm talento. Um tremendo talento. Só que tem uma diferença. O cara da direita tem uma disciplina absurda. Então, ele potencializa o talento dele. Esse cara da direita tem... O Barcelona dá para ele fisioterapeuta, nutricionista, tudo o que ele precisa para ser o melhor. Além disso, ele tem um nutricionista pessoal, um fisioterapeuta pessoal, um personal trainer. Ele tem tudo além disso. Ou seja, ele potencializa o que ele tem de melhor. E o da esquerda não tinha nada disso. Nem disciplina. Muito menos disciplina. Ele usava de outros recursos para aumentar a performance, mas não vale. Obrigado. 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 Obrigado.